Gente, pra mim é muito claro isso, Deus, ele mandou a pandemia? Não. Alguém é culpado da pandemia? Não sou eu que vou ser juiz. Mas Deus não permitiria algo mau, se não pudesse tirar algo de bom. Eu repito, Deus não permitiria algo ruim acontecer à humanidade, se não pudesse tirar algo de bom. Você não acha que é o momento da gente refletir também sobre isso? Você percebeu que tudo isso aconteceu e o mundo parou? E aquelas buscas loucas, acúmulo de dinheiro, o tempo que você nunca teve. Será que tudo isso também não nos faz refletir aquilo que é essencial em nossa vida? Por exemplo, voltar ao essencial, família, vida, saúde. Eu acho que nunca no tempo você não tenha refletido tanto quanto a importância de ter saúde, não é verdade? Você percebeu como também no meio dessa coisa ruim, permitida, não mandada por Deus, podemos tirar coisas boas? Eu digo mais, vivemos um frenesi atrás de tudo e de todos, correndo, desesperados, e de repente o mundo para. Esse tempo é precioso, precioso para você, expressão de amor para consigo. É o momento de você repensar o essencial do amor com o próximo. E claro, filho, quero ver quem nesse mundo não pensou em Deus, nesse tempo de pandemia. Eu duvido alguém, por mais que se diga descrente, não elevou seu pensamento ao Criador de todas as coisas. Filho, repito porque é de suma importância. Deus não permitiria algo tão ruim, se não pudéssemos tirar algo de bom. Você está tirando algo de bom? Querido povo de Deus, eu acredito que precisamos ter seriedade, mas serenidade, pelo amor de Deus, seriedade e serenidade. Isso é fundamental, você vai ficar doente. E não é só do coronavírus, não. Deus me livre, eu também, não quero. Mas psicologicamente, espiritualmente, temos que preservar esta dimensão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.